Salve galerinha, vamos fazer um teste hoje, IBDS em duas contas, é o Leo dando aquelas dicas de como os vídeos não ta nem ouvir direito, to aprendendo ainda gente, mas vamos lá, vou na minha conta principal, nessa conta aqui, outro campo, beleza nível 83, tem umas coisinhas nela, mas vamos ver se da bom, essa é a compra que eu to indo, é o que deu pra fazer de compra, aqui, fechou, vamos ver se da boa, esse aqui é forte pra caramba o IKS, nosso servidor ai, a compra que eu to trazendo aqui galera, Tobirama, full, praticamente tipo, full, ataque base, tá, e como, atacar veneno pra tudo quanto é lado, dar hit pra tudo quanto é lado, pelos meus cálculos dá certo, tá, eu to trazendo o plano dele com o Hashirama também, perseguição, tudo aqui, aqui não tem perseguição tá, é tipo, queda, queda, repelimento, acabou, combo alto mesmo, toda a comp, fechou, bora lá, deixa eu achar alguma coisa, nessa conta, com o meu carrinho e já vamos na outra ponta, também, ó, a ideia dessa forma é fazer isso aqui, ó, a ideia dessa forma é fazer isso aqui, ó, 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 é, ó, ó, Não matou de primeira, mas ta bom, o outro aqui ta com esse sem match, essa aqui já tô aqui, mas a ideia é só dar dois ataques, tô virando, vamos ver se eu faço uma bagunça aqui, não, não vou fazer, tem gente aqui, achei, já vou usar, perfeito, perfeito, para a ideia é só a green, a carne ta todo controlado e matando o viral, acho que tem alguém aqui então, ai, vamos botar um aqui, isso aí, talvez o pior, nossa, estamos enfrentando o pessoal de esta hora já, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos não são batidos, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vamos botar um aqui, vai jo que a gente fica aqui com ele lanjo, vamos botarация. O que é isso? Vamos lá, Pantera Negra, Wakanda Forerra. E o clone é mais chatinho, porque tiraria né Vamos ver Eu vou fazer a terra também Vamos ver Eu vou fazer o nome de 5 Mata rápido essa ponta Tem alguém aqui na move Eu peço desculpa se for alguém repetir Eu vou fazer 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 Essa foto Mostra Depois 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 do Ah Ih, alguém Delema 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 Eu acho que não era só usar essa segunda luta, não era só fazer nada Deixar só da principal Eu acho que essa aqui não deu música O Kakuzu vai bater bem forte Bem forte Vai ficar forte Vai pegar esse aqui Deu, cara Não vai Novo, eu acho que ganhamos Ah, o que você viu Acreditou que eles ficam sem chato Vamos ver Nossa, isso que não tava nem com marca o cara, bora lá, bora lá, bora lá, acho que não ganha Não vou matar, não vai matar nada, quem tem cura Seria bom aproveitar essa marca, né, bora Mas o que temos aí, né Salve, filha, filho de pai, tá abençoado, tá abençoado Ah, eu tô na cabalota, tá abençoado, tá abençoado Não conheço Tem uma galera nova aqui Se eles bobear Eu acho que enfrento ele aqui Essa aqui eu perdi Ó Só o caixão Eu vou atacar o muco 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 Não Deixa eu ver Deixa eu ver Eita Caos Também Não 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 Ah, acho que essa aqui é outra Não entendi agora E aí, eu ia pegar uma luta aqui, mas... Uh, o pessoal da Guild Salve, meu Deus Glória E aí E aí E aí E aí No... em questão de... É, que no geral eu ganho dele, mas... De primeiro movimento ele ganha de mal Não, não, nada, tá E aí 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 Tchau vamos para a próxima vamos ver aqui vamos ver se não é uma dada pouco roubada vou colocar mais o sofá recuperar os pontos me dá uma está pulando vamos ver já pulou 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 zule avali 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 e eu acho que as minhas garra da zaga não é muito essa porque eu nunca não é que eles estão aqui E aí E aí e beleza nossa não tirou vamos nadar caraca deu 68 cara não caiu 15 e tem que fazer assim nossa por essa não esperar não vamos ouvir a matriz não passa nossa cara fez muito rápido vamos ouvir ah é verdade o Tobinama quando você dá um ataque básico ele estaca 20 no caso do dano cai junto por exemplo dá para estar com 40 numa exo e dois ataques tem que ver larida acho que não está mostrando ele tacando né é 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 Não, isso aqui é um domínio, né? Deixa eu ver ele uma outra, agarra, rota Eita, olha o soquinho, salvo, ele não vai abrir E aí, meu susto, meu susto, galera, meu susto Ai, peguei o mesmo, cara Que nobre moral Vamos lá, vamos lá, já Vamos lá, vamos lá ... ... ... ... ... O que é isso? Hum, acho que o cara é da guilda Maçã da guilda Eu acho que tem maio, ela é boa, mas ela é muito forte O que é isso? Ele não está totalmente despertado e não está cumprindo o máximo É sacanagem de pegar o cara de novo né Será que tem alguém aqui? Passamos outra Tem que pegar se não sai eu vou ficar sem conta Aqui? Akira! É da Gilda também Vou deixar eu ver essa vida Pode pra caramba Estou muito forte nesse servidor Desculpa ai, ter dois gatos é foda Isso, é motivo de não mudar o bubino Certo, quanto tempo vai precisar Como se vai praticar no meio que vai respirar? Não dá para não Fica de barriga Não dá para não Um desculpa O que é que é o que é o que acontece? Ou, hoje é o que o que é o que? Não há de tudo Porém... O que é o que é o que é o que quer que euosterão? Porque é o que 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 acontece? O que é o que é? Comprase o que é o que é o que é o que é? chaca também não tem ninguém que foi ah, deixa eu pegar mais de nada na BDS para cima tem que pedir o DAUT que está bem Essa vai ser a ultimada, também é verdade, não é? Eu esqueci doido. Eu peguei o mesmo, cara. Isso aqui vai dar tempo. Vira o turno. Ai, vira o turno. Só um top. Acabou. Tá bom, gente. Isso aqui não foi das melhores. Ficamos em quarto. Fechou. Tá bom. Deu umas moedinhas. Aqui é bom. Melhor nem falar, né? Vamos ver ranking. Décimo terceiro. Ah, tá bom, gente. Vou jogar em duas contas assim, tá? Muito, muito bom. Então é isso, gente. Ah, deixa eu mostrar as composições. Tá bom. Eu ainda não liberei, tá? Fechou? Essas perseguições. Na outra. Como eu tinha dito. Essas perseguições. Eu acho que eu devia ter colocado mais veneno, talvez. Mas eu prefiro proteger a garra. Mas é isso, gente. Fechou? Grande abraço. Até a próxima. Deixa o like. Obrigado mais uma vez por quem assistiu aí. É nóis. Valeu. Tchau, tchau.